Música 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 E aí 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 Minhas alunas, pô, eu tô te fazendo qualquer, primeira aula de sexo, vem cá. Calma de potência, eu deixo de estar, calma de stress, calma de pacorinha, calma de pacorinha. Fica ali pra tirar foto pro professor de sexo. Isso! Desenrola! João, desenrola, João! Olha o João! Desenrola, João! Enrola, João! Enrola, João! Obrigado, João! Mônica, onde você está? Aqui são as Mônicas! As duas! Perdeu o Lefe, Mônica! Perdeu o Lefe! A saída dela é estudar! Tem que estudar! Lefe! Lefe! Olha a família lá! Olha a família lá! Vocês e o camarote permanente! Todos os grupos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Toma de gogô! Eu vou bichar! Vai! Vai! Bande de gogô velha! Eu vou bichar o gol da terceira idade! Terceira idade, ó! Gogô! Gogô! Um, dois, três! Eu vou bichar! Começa! Vamos lá! Tia, tia, me diga, como é que você se sente dirigindo esse bando? Essas meninas não querem mais nada. Elas não estudam, elas só pensam em levar pau. O tempo inteiro elas querem levar pau. Querem levar pau. Olha o grau. Vocês vão aprender o que é um bloco. Vocês vão aprender o que é um bloco. Eu tô deixando de sair aqui hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.